Agora são 11 horas e 22 minutos do programa da comunidade, começando pra você, pra você entender, nós estamos agora, vamos falar de microempreendedores, né, que o ano passado foram mais de 8 mil só aqui no Amazonas, né, então você está acompanhando o nosso programa de hoje, as pessoas, as pessoas são pessoas que saíram, os microempreendedores são pessoas que saíram, que perderam o emprego, foram mais de 8 mil só o ano passado e são novos, vamos dizer assim, empresários que estão no mercado. Nós vamos entender melhor assistindo o VT, vamos ver. Para adoçar o gosto amargo da crise, Natália reverteu a palavra dificuldade em oportunidade, saiu do emprego e decidiu realizar o sonho dela de montar um negócio. Depois de várias tentativas, ela finalmente conseguiu misturar duas coisas que a gente gosta, comida e lucro. Como eu sempre quis empreender, eu continuei em busca desse sonho e no ano passado, em agosto, eu quis realmente tocar pra frente, procurei um curso do Sebrae, o Empretec, me profissionalizei aprendendo técnicas, buscando coisas novas, vendo como se faz. E foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, até o ponto que eu decidi realmente sair da minha profissão, do emprego fixo que eu tinha, com carteira assinada, pra meter a cara e empreender. Ela faz parte dos 53 mil microempreendedores individuais cadastrados ano passado aqui no estado. O número de microempresas fechou o ano de 2015 com um crescimento de 11%. Cerca de 23 abriram por dia em 2015. Mas para fazer parte dessa boa estatística, foi fácil não, viu? Ela precisou estudar bastante. Cursos de empreendedorismo são diferencial. A Nath teve que criar uma empresa fictícia e assim nasceu a Maria Bistrou. Então eu acho que eu ter me qualificado foi o que me deixou segura pra deixar o que eu tinha e poder tentar abrir a minha empresa. A cada dez brasileiros, quatro já possuem ou estão envolvidos em algum tipo de processo de criação de empresas. A taxa de empreendedorismo em 2015 foi de 39,3%. É, mas na mesma velocidade que essas empresas têm a crescer, é a mesma na hora de fechar as portas. A taxa de mortalidade aqui no Amazonas é maior do que a média do Brasil. Todo mês, cerca de 450 empresas fecham aqui no estado. Quando você empreende, você precisa empreender, na verdade, com planejamento. Você precisa empreender com a gestão empresarial e financeira da sua empresa. E tem outros aspectos que são relativos ao tamanho. A gente chama de obstáculos estruturais. O microempreendedor, ou uma micro e uma pequena empresa, é uma unidade pequena. Então ela tem problema na hora de barganhar, na hora de comprar, na hora de vender. Ela tem muita dificuldade pelo seu tamanho pequeno. No ano passado, 8,5 mil microempresários se formalizaram no Amazonas. 11% acima do resultado de 2014, quando 7,6 mil foram constituídos. Parintins e Presidente Figueiredo também são grandes propulsores dessas novas empresas. O ramo vai desde minimercados, mercearias e armazéns até cabeleireiros. Mas as microempresas de vestuário e acessórios é a principal área de atuação aqui no estado. Com 6,7 mil pessoas, 13% do total. Em função da massa de desempregados que nós tivemos no polo industrial, alguns falam que o ano encerrou com 28 mil desempregados diretos no polo industrial. Outros dados apontam números bem superiores a este. Nós acreditamos que uma parte dessas pessoas migraram para o microempreendedor individual. E aí nós temos alguns fatores que, se não forem tomados por conta desses empresários, podem fazer com que o empreendimento deles não seja um sucesso. Esse é o caso da Elcione. Ela é filha de costureira, passou a vida toda entre tecidos, linhas e moldes. Desde criança gostava de desenhar e, ao ter que escolher uma profissão, decidiu continuar a tradição. Na faculdade, ela se especializou em moda. Depois que teve a oportunidade de trabalhar em um ateliê, ela decidiu que queria montar o próprio negócio. Já trabalhei em loja, trabalhei em confecção de roupa e, depois disso, eu decidi trabalhar junto com uma amiga e a gente fazer uma sociedade, uma parceria, mas não deu certo. Ficamos menos de um ano trabalhando juntas, mas aí eu decidi trabalhar sozinha. A nova empresária também disse que consegue a maioria dos clientes utilizando ferramentas web e, claro, as redes sociais. Eu montei o ateliê em casa, mas ele não é visto, entendeu? Porque é dentro de casa. E nas redes sociais, não. É nas redes sociais que eu mostro o meu trabalho, que eu faço toda a divulgação. Por isso, basta ter coragem, ter certeza do que está fazendo e, claro, estudar para que a crise não corte o seu caminho. Olha que legal, né? Como surge o microempreendedor? Aposto que você que está nos assistindo, aí no restaurante, você que é proprietário do restaurante, você que vende o produto porta a portas, né? Como surge um microempreendedor? Claro, que a partir, muitas vezes, de um desemprego, de uma crise, começam a surgir boas ideias. Agora, para manter a microempresa, é preciso, claro, disciplina, pesquisa de mercado. E como encontrar tudo isso? Cursos, né? Palestras. E é sobre esse tema, também, que a Márcia Lasmar tem convidado aí, né, Márcia? É isso mesmo, Valter. Olha só, são 11 horas e 28 minutinhos. Não é isso, Valter? 11 ou 26? É 26 ou 28? 28. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente acabou de apresentar uma matéria que dá solução a muitas pessoas que estão desempregadas e que, às vezes, até se vêem sem alternativas. pessoas que tiveram a coragem, como a Natália, de largar o emprego para realizar um sonho e pessoas que, não que se tenha tido coragem, mas que não teve, de repente, opção, acabou sendo demitido e enfrenta esse mercado de empresário, de empreendedor. Mas, o que motiva essas pessoas? Como que se deve lidar nesse momento da vida para que você tenha essa motivação e tenha ideias? E, principalmente, depois que está com a empresa, depois que você já está com a empresa instalada, como manter essa empresa e como empreender e se manter no mercado de trabalho, né? Isso é treinamento. E treinamento vai conversar sobre esse assunto. Hoje, nós estamos recebendo aqui, nos nossos estúdios, a Ângela Paraíso, que é Master Coach e presidente da Proa Coaching, né? Tudo bom, Ângela? Bom dia. Bom dia, Márcia. A Ângela vai explicar para a gente o que é o coaching. A gente tem ouvido falar muito sobre coach, coach é treinador, como foi que surgiu o coach e como é que hoje o coach entra no mercado, porque ser coach também é uma opção para você que, de repente, é empregado, saiu dessa condição de empregado e quer viver a vida de forma autônoma. O que é o coaching? Antes de mais nada, Ângela. Bom dia, Márcia. O coach é um profissional que veio para ajudar. O coach não é psicologia, o coach não é consultoria. Ele é um profissional que se certificou e, nessa certificação, ele conseguiu, ele aprendeu algumas ferramentas e que ele ajuda, ele apoia o empreendedor ou a pessoa que deseja empreender para que ela tenha mais sucesso ao alcance do resultado dela. E, para ser coach, às vezes, você precisa de um treinamento, ou seja, de todo um aparato de informações e, aí, vai para o mercado de trabalho. Então, a pessoa sai, de repente, de toda uma vida em que era empregado, tinha ali já as normas da empresa, tinha as regras da empresa que tinha que seguir e passa, de repente, a ter suas próprias regras e, às vezes, ditar essas regras. O que esse profissional, que já é coach, precisa ter ou saber para nortear sua própria vida e nortear também a vida de quem está recebendo ali as informações dele? É extremamente importante isso que você falou. Como nós percebemos, está aumentando muito o número de empreendedorismo, né? Pessoas empreendedoras e o número de coaches, que ainda não é, nós não somos uma profissão, cresce muito e é um profissional extremamente necessário nesse período de crise que nós estamos vivendo. Então, a pessoa chega no mercado assim como qualquer outro também, sem entender qual é o seu nicho de mercado, sem entender o que é uma fanpage, para que funciona, qual é o público. Às vezes, porque é coach. Coach vai falar sobre o quê? Treinamento. Treinamento para quem? Para jovens? Para idosos? Não é? Para transição de carreira, para novos empreendedores, porque empreendedores também que estão abrindo seus negócios também podem usar o profissional de coach como ajuda para alavancar os seus negócios. Então, assim, a gente realmente não estamos num momento de mudanças no mundo e o profissional que está há 10 anos, 15 anos dentro da empresa, ele tem a visão dele, do setor dele, mas ele não tem a visão do comercial, do financeiro, do mercado em si, o que está, e assim, o coach ele precisa entender, primeiro, que a ferramenta dele é extremamente importante, que traz resultado, isso é importante, ele conhecer e confiar no produto que ele vai vender. E, principalmente, buscar ajuda. Eu acho que, sozinho, a gente não consegue a lugar nenhum. E é inevitável, assim como existe aí, a gente não pode deixar de falar no SEBRAE, nesse início de vida do microempreendedor, nesses primeiros passos em que o empreendedor dá em direção à sua autonomia, à sua função empresarial, e a gente não pode deixar de falar que o coach também precisa desse norte, né? Quando a gente vai lá para pegar as informações sobre como ser um empresário, a primeira coisa que se pergunta é o que você gosta de fazer, uma das primeiras coisas, né? O que você gosta de fazer? Qual é a sua experiência de vida? E, normalmente, volta essa experiência de vida para poder dar esse norte empresarial. O coach também precisa disso, precisa de um norte para saber que nicho do mercado, quem que ele vai treinar, que ele vai motivar, que ele vai orientar nessa vida que se vai viver agora. Foi por isso que você criou o ProCoaching? Com certeza, também. O curso de coaching é um curso realmente apaixonante, é um treinamento apaixonante. Porque, normalmente, o profissional que ele busca coaching é uma pessoa apaixonada por conhecimento. E ele tem muito conhecimento nessas horas de treinamento. Então, ele sai achando que ele tem solução para todo mundo. E o que você falou foi extremamente importante, Marcia. Ele precisa buscar na sua vivência, na sua experiência, o que ele vai agregar. Onde o coach que ele aprendeu vai agregar na vida do outro. A ProCoaching veio justamente aproveitando essa oportunidade. Como coach é uma palavra nova, algumas pessoas confundem muito com psicólogo, consultor, mentor. E não é nada disso. Por que a ProA veio? A ProA Coach veio para fazer com que as pessoas entendam o que é coach. Hoje, quando você procura um dentista, você sabe o que é um dentista. Quando você procura um cabeleireiro, você sabe o que ele faz. O coach ainda existe muitas nuances, muitas dúvidas. E a ProA Coach veio para ser uma referência ética de ajudar o coach a se colocar no mercado, a saber cobrar, a saber buscar o seu cliente e ajudar esse profissional também. Nós estamos com excelentes parcerias para ajudar esse coach a ter um local para trabalhar, para ter um site para divulgar o seu trabalho. Então, assim, a gente viu a necessidade desses profissionais como coach. A ProA Coach não é feita só da presidente. Nós somos 16 coaches de Manaus. Somos já referências no Brasil. Já tem outros estados querendo saber o que é a ProA e como abrir uma associação. É uma associação sem fins lucrativos. Nós estamos realmente unidos para ajudar esse profissional. Você que é coach, que quer conhecer mais sobre a ProA, nós estamos aí com o nosso lançamento no dia 8 e 9 de abril. 8 e 9 de abril. Você que quer ter informações, pode ligar para o telefone. Diz para mim diretor aqui no meu ouvido o telefone. É o 982-417-338. Você que está aí do outro lado acompanhando informações e você que é coach, que já tem o curso de coach e quer saber aí como direcionar essa sua habilidade, para onde ir, que caminho seguir, pode se informar também no site www.proacoaching.com.br. Essa é uma instituição sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, na qual a Ângela Paraíso, que é master coach e se juntou com mais 16 coaches, não foi isso? Para dar esse norte para quem escolheu essa vida de orientar, de instruir, de motivar as pessoas. Acho que é tudo isso junto, né, Ângela? A gente, quando estava conversando lá no camarim, enquanto a Ângela estava lá se arrumando, a gente estava justamente lidando com isso, perguntando dela como é que foi que surgiu tudo isso. E o coach surgiu a partir de um treinamento que foi feito com jogadores de futebol, né, e que motivava esses jogadores e trabalhava essa autoestima dos jogadores, tanto antes quanto depois dos jogos. E como a autoestima e como esse conhecimento interno de cada um é importante para que você desenvolva o seu negócio. E é isso que a Ângela Paraíso quer. Motivar também, ensinar também os coaches a como trabalhar. O Pro Coach é uma primeira edição, vai ser no dia 8 e 9 de abril. Como é que a pessoa que quer o coach pode entrar? Quem ainda não tem nada a ver com o coach, está ouvindo a nossa conversa aqui, está interessada aí nessa situação. Como é que essa pessoa tem que fazer? Esse evento é um evento de lançamento, né? É um evento gratuito. Nós vamos contar com a presença da Suzy Fleury. Suzy é coach há muitos anos e ela é membro da Associação Brasileira de Futebol. e ela vem fazer uma palestra, falar sobre o coaching. Para você que não é coach, é muito importante também que você compareça para você entender o que é e para você se desejar empreender, para você que deseja empreender futuramente também, vai também conhecer, ouvir a Suzy. Com certeza vai ser um momento de aprendizado. Suzy Fleury, né? Suzy Fleury, isso. Que é uma das palestrantes que vai vir, qual é o dia? No dia 8. No dia 8, né? A gente tem algumas fotos aí, né, diretor, dos palestrantes, que virão aqui para as pessoas de casa aí e para quem está interessado aí conferir. Esse aqui é o Ulisses Tapajós, né? A arte de motivar pessoas. Nós teremos aí a prata da casa, né? Doutor Ulisses Tapajós e a Suzy Fleury. Suzy Fleury. Isso. Que é coach de excelência, né? É, ela vai trazer a palestra coach de excelência, falando de coach, como atingir... Olha que informação importante, evento gratuito. Gratuito. Todo mundo pode ir, não vai pagar nada. São nos dias 8 de abril e 9 de abril, das 7 horas da noite. No dia 8, das 7 da noite às 8 e meia da noite. E no dia 9, de 8 da manhã, a 1 hora da tarde. Vai ser no auditório da FIAN, é isso? Isso. Contamos com o apoio da FIAN, extremamente importante para nós empreendedores. Que fica na Joaquim Nabuco, número 19, 19. 19, 19. Então, esses dois aí, que é Ulisses Tapajós e a Suzy Fleury, eles vão dar justamente esse norte para quem é coach hoje, para que esses profissionais saibam como conduzir os seus clientes. É. A Proa Coach, ela vem para ajudar o coach. O nosso lançamento, nosso evento de lançamento, veio para a comunidade de Manaus. Todos se sintam convidados a estarem lá no dia 8 e dia 9. Você que não é coach, mas tem curiosidade de saber, vai, com certeza vai ser um momento gratificante, de grande aprendizado e comemorar com a gente, porque é muito bom saber que o Amazonas, hoje, é referência para o coach e referência no Brasil, porque somos pioneiros nessa associação. Vamos rapidinho falar, que eu estou vendo ali o Walter levantando, acho que o Ivan daqui a pouco a gente vai ter que trocar de assunto. Como palestras, coach na engenharia civil. Isso. Vai tratar sobre como é que vai funcionar nas empresas, é isso? Ou é com profissional individual? É um profissional que ele é coach e ele é engenheiro civil. E ele está aplicando, Gerson Aranha, ele aplica o coach. Vai dar dica para coaches que são engenheiros, que não sabem como agir. O que eu faço? Ele vai dar como o coaching pode ajudar na engenharia civil. Na engenharia civil. Muito show. Vai ter live coaching online. Isso. Nós temos uma coaching online, que é a coaching Aline. Ela é especialista em coaching online, ou seja, você trabalha na sua própria casa, sem precisar sair. Sim, ok. E você pode trabalhar não só com pessoas do Amazonas, mas do mundo inteiro. Tem também os pressupostos da PNL aplicados ao coaching. Isso. Eu estou dizendo as palestras, gente, para você que está aí do outro lado, que é para você poder entender direitinho quais são esses temas que serão lidados, serão trabalhados pelo Ulisses Tapajós, pela Suzy Fleury e também pela Ângela, que vai estar lá também ajudando na apresentação das palestras, não é isso, Ângela? Isso. Tem desenvolvimento profissional do coach. Isso, a gente vai trabalhar exatamente. Você que vai falar. A arte de motivar pessoas e coach ministerial. Isso, que está crescendo bastante, que são os coaches para os pastores de igreja. Que é quem arregimenta as massas, né? Quem tem o dom da oratória, que consegue falar e tudo. Com certeza. Muito bom. Essa foi a conversa que nós tivemos hoje com a Ângela Paraíso, falando para você, que já é coach, você que resolveu aí entrar nessa vida, que é uma vida aí que tem que trabalhar a pessoa, lidar com o ser humano, lidar com as dificuldades de cada um. Claro, motivando, apoiando e orientando, né, Ângela? Com certeza. Isso. Então, a gente esteve aqui com essa conversa com a Ângela Paraíso, que vai, que está trazendo para o coach, faz o convite de novo para o pessoal que está em casa. Eu queria convidar você, que é coach, e você também que não é coach, mas tem uma curiosidade de entender o que é. E também para você que gosta de aprender, não é? Porque serão dois dias excelentes, de muito aprendizado e o coach, ele gosta de relacionamento. Então, quanto mais pessoas chegarem, nós somos 16, você receberá com certeza 16 abraços calorosos de coach e vai começar a fazer um diferencial na sua vida. Estamos muito agradecidos pelo apoio da FIAN, muito agradecidos pela presença da Suzy Fleury e do Dr. Ulisses Tapajós, que é uma prata da casa, uma referência nossa, e com certeza vai estar abrilhantando o nosso evento. Conto com vocês e agradeço, Marcia, agradeço o programa pela oportunidade. O Ivana, é todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Ângela, espero que seja um sucesso, viu? Muito obrigada e boa sorte lá. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 43 minutos. Conversamos agora com Ângela Paraíso, que vai trazer informações para você que é coach nos 18h09 no auditório da FIAN. Então, fica ligado e fica esperto, tá? Hoje, no programa da Comunidade, ainda tem o Agora Premiado, aquele quadro que todo mundo espera ansiosamente porque premia você, que é telespectador do programa da Comunidade. E hoje nós temos um almoço, um vale-almoço, no valor de 200 reais para duas pessoas lá no Prime Angus. Então, quando a gente disser ligue para cá, você vai ligar 3307 3951 e 3307 3952. Quando eu disser alô, você vai responder Prime Angus. Então, fique esperto porque você que é telespectador do programa participa conosco, liga para a gente, está todos os dias aqui acompanhando a vida que a gente traz para você todos os dias. Ganha prêmios também porque é isso que é o programa Agora, o programa da Comunidade. Para você que participa e interage e para você que faz denúncia também. Você que tem problemas aí na sua comunidade, problemas na sua rua, pode ligar para cá que a gente intermedia, ouve sua reclamação e manda para os órgãos públicos. Mas a gente não reclama só, não. A gente não traz só notícia ruim, não. Tem notícia boa por aí, não tem, Walter? Tem mesmo, né? Que nem dizem nossos conterrâneos. Olha, pessoal, é o seguinte. A gente, quando tem que reclamar, vai lá e reclama, né? Mas quando a gente tem que falar bem, também tem que mostrar. Mostrar as coisas boas. Por exemplo, eu acompanhei um beco lá no Castanheiras. É um antigo beco que se transformou em uma rua. E agora está enchendo de orgulhos os moradores. A senhorinha que eu conheci lá, conversei com ela, fui na casa dela e me falou que hoje ela consegue dar o endereço da casa dela para entregar ou móveis ou qualquer outra coisa que ela venha comprar. Quer dizer, é uma coisa simples, mas que está enchendo as pessoas de orgulho. A gente vai conferir agora no VT. Vamos ver. Dona Santilha caminha sem sujar os pés, onde no passado foi o antigo beco. Era uma grota que corria água, que colocava os canos de todo o banheiro. Agora, era difícil para a senhora, em época de chuva, vir para sua casa? É como eu reclamei, como eu falei para os primeiros que vêm firmar aqui. Eu digo, moço, para mim que já tenho essa idade, no inverno eu saí aqui, é perigoso eu cair e me adoecer. Agora, com o asfalto pronto aqui, o que vai melhorar para a senhora? Vai ficar bom para mim sair, andar. O Ossir também lembra das dificuldades da época em que precisou carregar nos ombros o material para construir a casa dele. Era só um igarapé aqui, né? Não tinha como transportar nada, só mesmo um manual. Então, do lado de lá era um caminho. E desse lado aqui era uma vala grande, né? Que começava lá, terminava lá naquele muro lá. E para que era antes, agora está 80%. As dificuldades que eles tinham eram comuns para todos os moradores. O local também serve de acesso aos moradores das ruas Miratinga, Preciosa e Mangueiras. As reclamações antigas estão com os descontados. Uma das piores dificuldades no momento de chuva era trafegar aqui pelo beco. Para você que veio agora, para imaginar de como nós éramos antes para agora, está bem melhor. Mas aqui para trafegar, várias situações, era complicado aqui. Principalmente para as crianças que entram na escola, que iam para a escola. Você me falou que quando era pequeno e também precisava ir para a escola, precisava botar sacolas nos pés. Explica só melhor isso aí. É por causa que para nós estudarmos, né? Para não sujar e chegar na escola, a gente colocava sacolas nos pés, para não sujar o tênis, para a gente ir estudar. É assim que a gente passava por aqui. Quando eu era menor, agora não, graças a Deus, mas até um tempo atrás era assim que a gente fazia para estudar. Aqui, muitas vezes, nós como moradores, ligávamos para vir algum carro para deixar até material de construção. Às vezes, nós doentes aqui, tínhamos que levar para ser descarregado para outra rua, que nós não tínhamos acesso a nada disso. Vai mudar muita coisa para melhor, com certeza. No beco beija-flor, Dona Tereza, uma das primeiras moradoras, sofria com as enchentes. Tudinho assim, mano, tudinho, tudinho, meiava assim, que a gente ficava avilhado. Quem estava dentro das casas não podia sair. Aí eu aterrei com areia do meu esforço. Os tubos da minha casa eu já encaixei tudinho para cá para não fazer cibuziço, né? Nós temos que ajudar, né? O pouco que nós fazemos, já quebra o galho para eles, né? Por aqui, os serviços de drenagem já começaram. Nós iniciamos o trabalho aqui no Beco Castanheira, que era um córrego a céu aberto, né? E não tinha acesso para os moradores, era muito dificultoso. E a prefeitura de Manaus foi solicitada pelos moradores aqui. E viemos para analisar a situação e iniciamos o trabalho de drenagem aqui. Fizemos 135 metros de drenagem manual, bem dizendo, porque não tinha acesso para entrar maquinários aqui. Então a prefeitura teve essa preocupação e veio e fez o trabalho manual. E aí nós concluímos a primeira etapa de drenagem, terraplanagem e fizemos a aplicação do CM30, que é para aguardar o asfaltamento, que é o recapinhamento em asfalto que nós vamos fazer, que é a próxima etapa. Legal, né? Um negócio bem simplesinho, que parece, para muitas pessoas que não vivem aquela realidade, parece bem simples, né? Andar numa rua, pisando ali no enxuto, tudo isso coisa simples. As pessoas ali do Beco Castanheira, ali do Beco Beija-Flor, são pessoas que agora estão vivendo essa situação. 80%, 80% ali das obras da rua, elas estão em andamento, né? Falta 20%, falta ainda pouquinho, mas vai chegar lá, né? Bom, vamos lá, vamos falar de promoção. Agora premiado, agora premiado, são 11 horas e 49 minutos. Olha aqui, olha o que que tem. Dá um detalhe aqui nesse convite do Prime Angus. Convite do Prime Angus, o almoço ao jantar, né, diretor? Pode ser um almoço ou um jantar. Olha o valor, gente. R$ 200,00. Como meu tio fala, R$ 200,00. Casal, é só ligar e participar. Telefone é fácil, somente pelo telefone, tá, pessoal? 3307-3951 ou 3307-3952. Basta dizer, na hora que você ligar, Prime Angus. E aí você vai ganhar esse jantar, vai levar o namorado, a namorada, o casal, né? Os casamentos, a sua esposa, seu esposo. Então vale a pena, você de todas as zonas que estão assistindo, aqui o Agora, ligue. Ligue pra cá porque é a melhor carne. Melhor laparrilha, assim que fala, diretor? Laparrilha. É a melhor carne. A melhor carne sendo servida aqui no Prime Angus. R$ 200,00 é a premiação do Agora premiado. 11 horas e 50 minutos pra você não perder a hora aqui no programa da comunidade. O que que vem lá? Vamos conferir a dica da Márcia. Diga adeus para a gordura localizada com emecap e redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Gente, eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o make-up e redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu? E make-up e redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. E make-up e redutor de medidas é indicado para homens e mulheres. Atenção homens, e make-up e redutor de medidas também é pra vocês. E combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, eliminando as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o make-up e redutor de medidas. E make-up e redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Legal, Márcio, agora são 11 horas e 52 minutos. E lembra daquela expressão, aquela expressão que falava, que falava, é, compre esse objeto porque está com preço de banana? Então, pessoal, a banana já não está tão barata assim e nós vamos conferir esse VT logo após o intervalo. É só um instante.